Hoje, 23 de julho, pelo calendário do Sistema Solar japonês, é o dia do Taisho, o grande calor, ou seja, o dia mais quente do ano. Incrível como eles acertam! Esse santuário em Mooka, Tuchigui, realizou hoje cerimônias para pedir proteção do calor e tragédias naturais. Seguindo as batidas do Taiko, os participantes espalham água pelo corpo. A cerimônia faz parte das comemorações do Taisho, o dia mais quente do ano, segundo o calendário do Sistema Solar japonês. E foi, literalmente, o dia mais quente do ano. Os termômetros passaram dos 40 graus hoje em cidades de Gifu, Saitama e Tóquio. São 10 dias consecutivos em que a temperatura sobe acima dos 38 graus em muitas cidades do Japão. Em Tajimi, Gifu e Ome, Tóquio, os termômetros passaram hoje dos 40,7 graus. Já em Kumagaya, Saitama fez 41,1 graus. É a temperatura mais alta registrada até agora no Japão. Na capital Tóquio, onde o calor vem aumentando a cada dia, só ontem de manhã, 138 pessoas foram socorridas de ambulância com sintomas de hipertermia e insolação. A agência de meteorologia emitiu mais uma vez o alerta de calor em todo o país com risco para a vida. Para quem vai sair no sol, a recomendação é usar sombrinhas, roupas com boa ventilação e repor o líquido e sal perdidos pelo corpo. Dentro de ambientes fechados, deve-se ligar o ar-condicionado. O calor castiga também os moradores e voluntários que trabalham na reconstrução das cidades atingidas pelas inundações. Nas cidades de Ocayama, Hiroshima e Erime, onde as obras continuam, a temperatura permanece acima dos 36 graus desde as fortes chuvas. Em Miso, Toyama, um trem descarrilou devido ao calor. O acidente foi registrado perto da estação Nakashiminato da linha Manio. O trem que havia partido de Takaoka levava três passageiros, mas ninguém se feriu. O primeiro vagão saiu do trilho que havia entortado devido ao calor extremo. O calor anormal interrompeu também uma parte das festividades do Gion Matsuri em Kyoto. O desfile com sombrinhas floridas, chamado de Hanagasa Junko, que percorre as ruas de Kyoto nesse período, foi cancelado. Por aqui, a temperatura permanece acima dos 38 graus durante vários dias seguidos. Todos os anos, cerca de mil pessoas participavam do desfile, entre eles crianças, idosos e mulheres vestidas em kimono. Realizado durante 52 anos, o Hanagasa Junko já chegou a ser cancelado em algumas ocasiões devido às chuvas, mas pelo calor é a primeira vez. Legenda Adriana Zanotto